Tudo bem? Tudo e você? Tudo. Tem café? Tem. Tem café express? Sim. Tem café express? Você não aceita dinheiro? A gente pede que seja no cartão, por motivos de dinheiro principalmente, mas se só tiver opção de dinheiro não tem problema. Pode dar café express? Tá bom, pode deixar. Comprar? Aqui ó, R$3,90. Aí a gente faz o pedidinho por aqui, é só selecionar o expresso, por favor. Aqui. Opa, vou diminuir essa 1, né? Qual são dois? Aqui. Qual é o seu nome, por favor? O senhor de higiene. Oi? O senhor de higiene. Higiene, praticidade, por segurança, a gente até coloca aqui na plaquinha todas as explicações. Ah, desculpa, vou ler. Imagina. Tá tranquilo. Já tá aqui seu troco, tá bom? Obrigado. Obrigado a você. Já vai sair, tá bom? De cofre é um café moderno e alinhado com todas as tendências mundiais. Uma delas é o fim de papel moeda. As vantagens são inúmeras. Confira algumas delas. Agilidade. Tudo se torna mais ágil e rígido. Rígido? Quando o barista não precisa deixar de preparar o seu café para lidar com dinheiro. E higiene? Higiene combina, comida não combina. Pesamos pela higiene tanto quanto você. Segurança. Se o dinheiro é o estabelecimento, deixamos o ambiente mais seguro para nós. Qual café vocês usam? É o do interior do Paraná. Que torre? Com a Bahia Amarela. Em Curitiba. É torrado pela própria marca. Legal. Obrigado. Saúde. Saindo aqui do café palestra. O café torrado no capricho, né? Porque eles torram mais que o filme do Henrique Fogaça, né? Muito torrado, não tem acidez, não tem doçor. Acredito que o grão seja bom, só que apaga tudo na torre. E tem essa palestra de não aceitar dinheiro, né? Eu sou um cara que ficou parado no século XX e tal. Eles aceitaram, mas falaram um postulante de vento. O café teria que ser muito bom para apagar a palestra. É para ser gentil, não é muito bom. Após tomar um café ruim, onde o meu dinheiro não é bem-vindo, aqui na Rua dos Pinheiros, andei um pouco, vim na Arthur do Azevedo, no Pato Rei. Eu pedi um com brú, pode ver que o gelo é decente, o gelo é com boa água, mas pode ver que está quase translúcido. Muito bom. Uma torta de limão. São três limões aqui, galego, siciliano e taiti. É ótimo também. Agora eu vou pedir um café quente para ver se rola. Entra aí, se que for quente. Vamos provar o café. Meio frio. Sem creme, esvaziou muito rápido. É um expresso nota 5. Mas, é bem melhor do que o outro. Esse não está queimado, não. Esse café não tem defeito. Olha, que coisa perfeita. Pote de doce com doce. Não é para colocar coquetel. É para colocar doce. Isso começa para cima do mundo ideal. Pote de doce com doce. Não Bloody Mary. Tem badão na mesa. Sutil. Gostoso. Elegante. Tudo certo. Caramelo. Um em dez são bons. Vamos ver se esse é um. Tem feito. As camadas. Está tudo direito. A flor de sal dá uma levantada nele. Muito bom. Com licença, seu café. Fique à vontade, tá? Um café. Obrigado. De onde que é mesmo? Esse é da Colômbia, tá? Deixa eu pegar para você. Uma torra canadense de caldo. E essa é uma... A fazenda na Colômbia é uma das maiores. O Alapalma e a Tudan. Torra canadense? Torra canadense. Legal. Ácido, complexo. Ótimo café. Uma vez o Pato Rei. Veja as pistões e quadro do dia. Expressa mais ou menos. Mas o principal. Aceita o meu dinheiro. O meu dinheiro é bem-vindo aqui. O meu dinheiro é bem-vindo aqui.